Por favor, por favor, amanhã tá ruim pra você falar, é ruim pra você falar, não é ruim pra você falar, não é ruim pra você falar, não é ruim pra você falar aqui galera, primeiramente, primeiramente, o momento é de gratidão, 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 gratidão a Deus por esse momento, por esse momento único, por esse momento que talvez muito poucas pessoas vão conseguir estar presente com a sua união sem eles, então, Deus tá sendo muito, muito generoso pra gente, mas muito, muito, muito bondoso por todos nós, por ela cair de nós, por ela tá bem, sorrindo, brincando, sonhando, mamãe da sua união ainda, amanhã pouco tempo, um certo sobrinho falou em estudar em Filipe, ela falou assim, vem, mora comigo, como se ela tivesse 40 anos, tivesse 20 anos, tivesse, então, quer dizer, ela, mesmo que o senhor anda na sua união, ela quer algo mais, ela quer ver mais, isso aí, isso aí, torna ela ter uma vida mais longa, que torna ela, deu, é ser feliz e pensar no amanhã, isso aí, para nós, todos, é muito bom, senhor, muito obrigado, muito obrigado, em nome de todos nós, não foi em nome meu só, que eu só falei, eu sou egoísta, em nome de todos nós, estamos presentes aqui, muito obrigado, muito obrigado, por dona filhinha, tá aí de nós, entendeu, é um ser único, é um ser que, não há explicação, que você vai falar assim, ela é egoísta, não, ela é ela, ela do jeito dela, ela é como ela é, e nós amamos ela como ela é, ela é assim, entendeu, um pouco fofoqueira, um pouco fofoqueira, um pouco fofoqueira, entendeu, um pouco brincalhona, um pouco zoadora, mas um coração do tamanho desse mundo, do tamanho do universo, entendeu, é uma coisa, não dá nem como explicar, tá bom, aqui, eu preparei alguma coisa, escrevi aqui, tá no meu bolso, eu vou ler, não acredito, eu amo fazer coisa pra chorar, porque, porque se eu quiser, eu sou muito chorar, eu sou considerado, e ela não vai chorar, eu sou considerado uma pessoa muito chorona, então não parece não, mas eu choro, me emociono muito, então eu vou falar, dona filhinha nasceu em 11 de junho de 1922, ela é filha de dona Belize, e seu Francisco Brunis, tá bom, ela nasceu na roça, nasceu em São Caipano, entendeu, nasceu por uma partida, antigamente não tinha, antigamente não tinha, negócio de, essas mulheres hoje, quero fazer parto com Tulano, parto do ciclano, só assim, entendeu, essa mulher lá do seu de frescura, antigamente não tinha essa frescurite não, era outra história, né mamãe, conta pra nós aí, entendeu, mas agora, eu vou contar pra você, a vida inteira dela, com a vida de rainha, ela nunca trabalhou, eu me lembro, eu nunca vi mamãe trabalhar, nunca vi, vivia em manicure, pé de furo, cabeleireira, saúde, beleza, mamãe a vida inteira teve a vida de rainha, casa ainda da Inglaterra, nunca teve a vida que ela teve, agora, uma coisa muito interessante da mamãe, que eu tô lá conversando com ela, batendo papo com ela, coisa que eu não lembro, mamãe lembra da sua professora aos nove anos de idade, a primeira professora que ela teve, chamava Dona Raul, e ela tinha nove anos, e por incrível que pareça, ela lembra do nome do pai dessa professora, olha só, ela tinha há noventa e um anos atrás, quer dizer, ela tava com a mente muito melhor que a nós, eu não me lembro porque eu comi ontem, eu não sei, eu não sei o que comi ontem, quer dizer, mamãe, tá muito bem, mamãe, tá de parabéns, olha, outra coisa, mamãe foi pro Rio de Janeiro a trabalhar de doméstica aos 15 anos de idade, é verdade, trabalhou em Copacabana, Copacabana, ela usou biquíni, até top 10, e por incrível que pareça, ela trabalhou num apartamento no Rio, ela lembra do telefone, do telefone desse apartamento que ela trabalhou no Rio, ela só que mente, isso quer dizer, há 85 anos atrás, é 276402, com 5 dígitos, o Rio de Janeiro tinha essa época, olha só, quanta coisa que mudou, né, daquele mundo, daquela época, aí ela gravou esse telefone, ela só que mente, ela se casou com Manoel Moreira por amor mesmo, porque era louca por ele, ela teve 11 lindos filhos, mas o mais bonito sou eu, o resto é mais bonito, eu sei, mais bonito eu, teve, eu não vou falar os netos, eu não contei os netos, porque eu normalmente não tava pensando, mas teve bastante netos, bisnetos, tatada netos, entendeu? Outra curiosidade, ela, ela quando se casou, hoje em dia nem o que é de carro, né, que é de um monte de coisa, ela foi a cavalo pro seu casamento, e vocês não vão acreditar, o casamento, antigamente, quer dizer, há 75 anos atrás, não existia presente, o que que o presente era? Todos moravam na roça, na comunidade, e assim, cada um chegava naquele casamento, achei muito engraçado, cada um chegava demais, ou com pato, ou com galinha, ou com porco, ou com barreco, então, ela falou, cada um chegava nesse casamento que ela casou, com um bicho debaixo do braço, eu saquei muito engraçado, né, e nesse casamento dela, entendeu, o presente era um monte de bicho, e a bebida era água, porque não tinha cerveja, não tinha refrigerante, não tinha suco, quem quisesse beber, bebia água, porque era o que tinha pra aquele momento, né. A outra coisa, entendeu, e era forró a noite inteira, né, forró, ela é uma mãe de rostinho, mas ela dançava forró a noite inteira, de manhã até a noite, mamãe era um pé de valsa, era uma forrozeira, entendeu, ela é a equipe dela, né, e agora, vamos contar umas coisas interessantes da época dela, né, os pais dela sobreviveram àquela gripe espanhola, aquela gripe, né, que matou milhões e milhões de pessoas, os pais dela sobreviveram, porque a gripe espanhola, ela foi em 1920, no manhã de 1922, tá, tudo bem, a primeira televisão, TV Tupi, foi fundada em 1950, entendeu, mamãe pegou isso aí, e quando mamãe nasceu, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, né, né, mamãe, entendeu, mamãe nasceu, e o dinheiro era os réis, era mil réis, cinco réis, três mil réis, não é, mamãe, Brasília foi fundada em 1950, mamãe assistiu, mamãe tava presente lá, ó, mamãe, a Riajalu, ela pegou em 1969, o Cristo predentou, foi em 1931, ó, estudei isso tudo com mamãe, não sabia nada, não sabia nada, era o maior ignorante que tem, o golpe militar, mamãe, passou por esse golpe militar, a guerra mundial, é, meu camarada, A Guerra Mundial, ela conta que os homens iam pindo para o mato, com medo de ser recrutado para ir para a guerra. Então a mamãe falava, quando estava aquele barulho de avião, não era medo, não era tudo para o mato. A mamãe falava assim, tomara que passe o avião para os homens para o mato. Agora na época, vocês imaginam, vocês jovens, a galera jovem, imagina o mundo naquela época. Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. O mundo era parado, era um mundo diferente do que é hoje. Eu acho que se vocês jovens aqui naquele mundo, que mamãe vivia naquela época, eu morria. Porque a mulherada não vinha em celular, a mulherada toda hora chugada. Para mim conversar com a minha mulher, eu tenho que mandar de ligar o celular. De ligar o celular para conversar com você. Aí não dá, a mulherada está viciada em celular. E carnaval antigamente, mamãe, mamãe sempre foi amante de carnaval. Aliás, mamãe foi amante de festa. Mamãe só gosta de rir e de brincar. Mamãe não gosta de chorar. Queria matar a mamãe, chama a mamãe para o tema. Chama a mamãe, morreu fulano. Ela pena muito, eu tomava de bichão. Porque ela não gosta de tempo, ela não gosta. Mamãe gosta de rir. Mamãe gosta de alegria. Mamãe gosta de felicidade. Mamãe gosta de... E eu prometi não chorar. Eu choro pra caramba. Você vai só chorar, mamãe vai... E uma coisa que eu vou falar, que vocês vão ficar surpresas, vai ser uma notícia estarrecedora. Vai tremer o prédio. Eu passei, antes de vir pra cá, eu passei, jogaram carta pra mim, jogaram baralho, jogaram puxos, fui na macumba, fiz tudo. Falaram que todo mundo aqui vai viver mais do 100 anos. Todos aqui. Mamãe tá achando que é vantagem viver 100 anos. Mamãe, isso é moleza, mamãe. Isso é moleza. Isso é moleza. Agora eu vou contar um caso que eu contei pra mamãe. Essa mamãe nem sabe disso, não. Aí, uns 5 anos atrás, eu falei, mamãe, surgiu uma vaga na cooperativa de Macuco. Estão chamando só a mulher acima de 90 anos. Será que é? Ela falou, e eu vou trabalhar? E mamãe fala que é trabalhadeira. Não quis trabalhar. Não quis trabalho, não. E falei que era carteira assinada. E tinha direito de se aposentar ainda. Mamãe não quis, não. Mamãe não quis, não. Vamos ver. Vamos ver se eu vejo mais coisas aqui. Mais coisas interessantes aqui. Galera, vamos ver. Aí eu perguntei uma vez. Essa é muito engraçada. Essa é de rir. Eu rir de chorar. Você imaginar, eu achei grato de imagem. Falei, mamãe, conta, mamãe. Uma música da sua vida. Quando você estava com o seu dedo lá. Casada de novo. Cheia de amor pra dar. Cheia de felicidade. Alegre. Contente. Conta, mamãe. Uma música que marcou a senhora. Aí ela pensou, pensou. Eu pensei em uma música bem romântica, né? A música de... Que as mulheres se derretem todas, né? Com todo aquele vinho. Então, não sei. Aí pensou. Aí ela pegou e falou assim. Que poupiou a gente pimba. Poupiou a gente pimba. Pela casa ou na cozinha. Que mantou a gente pimba. Que mantou a gente pimba. Porque... Porque na época, mamãe, né? Mamãe só engravidava. Pra dar de mamãe, ela só engravidava. Era um filho atrás do outro. Era um filho de poupiado. Se pudesse ter filho todo mês, ela tinha todo mês. Aqui. Vota a multa de mamãe. Vota aí. Vota aí. Vota aí. E aí, coisa boa, tempo bom! Obrigado, filho, obrigado. Outro caso que eu achei muito engraçado, que eu sempre gosto de contar nas minhas votas, nas minhas votas, que eu acho muito engraçado. Essa é do amigo de parede, até meu cunhado que tá aqui. Olha só, essa pouca gente sabe. Mamãe, silêncio, por favor, silêncio. A filha tá pra falar, pô. Vocês não vão acreditar nessa, não. Mamãe, é pura verdade. Por essa luz, todo mundo. Mamãe foi lá no Mercado Super Pão, no País Sandu. Chegou lá, mamãe tá andando aqui. Muito tranquila, procurando feijão, arroz, batata, isso. Daqui a pouco, mamãe tá lá, não, cerveja, não, cerveja. Aí, aí o cara, aí, aí o cara perguntou, mamãe. Dona filha, que eu conheço todo mundo, né? Falei, o que que a senhora quer, dona filhinha? Ela pegou e falou assim, eu tô procurando uma cerveja. Aí o cara perguntou assim, qual cerveja que a senhora quer? Ela pegou e falou assim, eu quero a outra. O cara pegou e falou assim, a outra? A senhora quer a outra, por quê? Ah, não, meu genro, quer provar da outra. A palavra da outra é muito bom. Aí pegou, ela levou a outra pro tal cunhado meu, que tá aí, que é um babaca, né? Aí tomou aquela bosta, aí tomou a cerveja, viu? Aí passou, né? Passou uma semana depois, ela voltou no mesmo lugar. No mesmo lugar. Tá lá procurando cerveja, outra vez. Aí o cara pegou, foi lá. Falou, dona filhinha, só tá procurando o quê? Ah, não. Meu genro não gostou da outra, não. Falou que a proibida que é boa. Aí isso é o caso. Pela luz que tá no meu ano aqui. É pura, é pura verdade. É pura verdade. Outra coisa e muito engraçada de mamãe. Eu falei, mamãe, naquela época, a 1922, tinha muita assombração. Sabe, que é assombração, bicho de papão, morro sem cabeça. Aquele monte de, né? De superstição. Aí mamãe, eu peguei e falei, ó, joelho, joelho. Obrigado, joelho. Aqui. Aí tinha muita superstição naquela época. Aí eu falei, mamãe, senhora tinha muito medo de assombração? Aí mamãe falou assim, eu tinha medo, mas eu medo. Quando falava assombração, já me arrepiava. Quando falava assombração, já escondia de baracama. Mamãe falou, meu Deus do céu, não podia falar assombração. Isso é verdade. Não adianta falar que não era feio. Não, não falou. Aí mamãe, aí ela pegou e falou assim, me falaram uma vez, da época, de 1908, que era bom com o defunto. Ela falou. E dava três votos no defunto. Três votos no defunto. Aí dava três votos no defunto, falava com o defunto assim, falava assim, fulano de tal, fulano de tal, leva meu medo. E você não vai gritar, não tem medo de assombração, não, pode falar. Não tem medo de assombração, não. Tem nada. É, eu vou ver, tem umas coisas aqui. Deixa eu ver. Aí aqui, uma vez, ela foi de macuco, macuco não, lá no, a cordeira pede, de noite, na festa de cordeira. Nessa festa de cordeira, quando ela voltou de lá, se perderam. Ela perguntou, ela tem que dormir no meio do mato com um monte de gente pra depois, um outro dia, só ter mundo. Mentira. Gente, agora, uma coisa, mamãe é moderna, mamãe, mamãe não é uma mulher careta, não. Mamãe é mais moderna, com essa mulher, tudo mãe. Mamãe, mamãe, quem chorar no exemplo, vai fazer, nem é preconceito, não, vai fazer. Mamãe, você não acha que o amor não sai. Mamãe, eles que se amam, que se aproveitem e se amem, ninguém tem nada com isso. Gente, uma salva que o problema é a melhor. Galera, aqui, nesse momento, eu vou agradecer aquilo que é a sua festa. é Fernanda, é Fernanda, é Juarez, vamos, a todos que organizaram a festa, entendeu? Eu, muito obrigado em nome de todos. Muito obrigado, Fernanda, você, quem organizou a festa? Que isso é a gratidão de todos os irmãos, de todos que estão presentes. com a gratidão não pode ser nosso. Ah, calma aí, não dá para ir não, camada, não dá para ir não. Calma aí, acerta o meu Veloc, ali, vem o Veloc, 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 vem o Veloc. Tá aqui, Manel. Galera, isso aqui praticamente ninguém sabe. Isso aqui foi uma coisa criada por mim. Ou criada um dia de ontem à noite. Se eu te falar a verdade, só que deram agora, nesse exato instante, algo que vem tá atrás. Isso aqui é apenas... Me perdoem os outros irmãos. Nós somos 11 irmãos. Me perdoem cada um de vocês, que eu às vezes vou fazer, mas eu pedi permissão a cada um deles. A todos os irmãos, perdoem o que eu tô falando aqui, mas é um momento de gratidão. Eu queria agradecer de coração Então, por causa de... Fico até emocionado, arrepiado, ao acontecer. Nessa pandemia, nessa pandemia, eu tive... Tem uma irmã minha, não vou falar aqui também, que mamãe, mamãe, pegou Covid, e papai pegaram Covid. E eu ouvi na boca dela, não foi ninguém que falou, na boca dela, ela falou assim, mamãe e papai pegou Covid. Ela com medo, ela tinha um medo de pegar a cadeira. Ela largou tudo, tudo, sabe que é tudo? Ela largou tudo, e foi pra perto deles. E o portava, se ele tava com Covid. Esse papai, puro amor, porque isso, eu vou falar, isso é uma coisa emocionante. É um amor que me emocionou até hoje. Falei, esse tipo de gratidão, em nome da família toda, pra você. que me emocionou até hoje. Boa tia! Boa tia! É isso aí, tia! Tem mais uma pessoa, que também faz a diferença, assim, se identifica demais, se põe demais, entendeu? Eu acho que ela faz, ó, promisador demais, sabe que? É emocionante, fica até emocionante, ela perca a minha voz, entendeu? Uma pessoa que, todas as noites, dorme com a minha, largou, mas o maritão, coitado, é bandinha, é bandinha! Tá na sombra, não tá na sombra, tá vendo? Nem consegue com o que ele... Bandinha! É uma pessoa que... Bandinha! 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 Toda homenagem, toda homenagem. é uma pessoa que... É uma pessoa que... Todos nós temos as coisas na nossa parte, Marinha faz parte dela, Macharé faz, Educa faz, Mélia faz, todos nós temos nossa porcentagem e potência da nossa maneira, todos nós amamos a mãe da mesma coisa, todos nós amamos o nosso cheiro, mas todos nós amamos o nosso amor, todos nós amamos, mas tem uma pessoa também que merece uma homenagem muito grande, que é uma pessoa especialíssima hoje, uma pessoa que está ali para toda hora, até vier, não tem medida, não tem cansaço, não tem esforço, não tem nada, é uma pessoa que nós merecemos falar com ele, muito obrigado por você ser nosso amado, Juarez. O que for nós? Muito obrigado Muito obrigado Novamente Obrigado a cada um Muito obrigado a cada um que está presente Muito obrigado Mãe, muito obrigado Eu vou convidar todo mundo Faz 110 anos, pode não ficar? Aqui, Patrícia Agora é que está assim, tá bom? Galera, muito obrigado Todos os netos aqui, por favor Segura assim pra manter a cara Ó, matar a filha aqui sim Correndo O que está aceso ali O que está aceso aonde? É carga, tem que sair aqui Espera aí que eu peço alguém Pra ficar com esse filho Deixa eu pegar dinheiro Vai Vai carregando Anda, neném, vai lá Vai lá, neném Um, dois, três O que está aceso? Silêncio Silêncio Essa é uma homenagem dos netos de pracinha Olha, eu tenho certeza Que todos sentem a mesma coisa Você é a melhor Qual que a gente poderia ter A melhor pessoa que a gente conhece Nesse mundo E a gente não poderia passar Os seus senhores sentindo A gente agradece por ser você Por ser carinhosa Engraçada demais Fazer nossos dias mais felizes E você é o nosso laço E você é o nosso laço Você é o que une todo mundo Todo mundo está aqui com você E é isso É muito difícil falar sem me emocionar Porque a gente te ama muito E eu acho que amor é até pouco Pra desprezar o que a gente sente Pela senhora Obrigada por tudo Não tem como te agradecer Por todos os filhos que você criou Muitas lutas Entre trancos e barrancos A senhora criou os melhores filhos E aqui também estão os melhores netos E você é a melhor pessoa que existe E é isso Obrigada Vamos abrir seu presente Gabriel 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 Segura, mamãe! Segura, mamãe! Segura! Segura, mamãe! Segura, mamãe! Segura, mamãe! Segura, mamãe! Tem mais uma aliança aqui, nossa aqui, tá bom? Os prêmios aqui também podem fazer um quadro aqui, ó. Tá acelerando aí, ó. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Ai, ai, acho que ela... Ela tá... Ela tá... Ela tá querendo saber quem é. Ai, que perda.